A Água do Céu 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 Bom dia, eu sou Luiz, ele é o José Bueno. Esse rio é o Corveta Camacuã, é do lado de casa. Quem tirou essa foto foi uma amiga nossa, Silvana Gerra. Então, um rio, o nosso rio aqui, pra gente contar pra vocês, é o Corveta Camacuã. Nesse caminho encontrei esse camarada Luiz, que foi apresentado como alguém que é incrível, um cara apaixonado pelos rios, pelas águas, e tomamos o tal do café na ecoa. E ele me abre um mapa da cidade de São Paulo chocante. Talvez hoje já não seja tão chocante pra todos, mas pra mim me perturbou aquilo. Era um mapa com cerca de... um desenho do Aziz Abissabia com cerca de 300 rios na cidade. Eu falei, não, ou o mapa tá errado, ou é outra cidade, isso aí não tá batendo com o que eu aprendi, com o que eu estudei. Eu sou arquiteto, urbanista, e não tive esse acesso. E ele me fala desses rios, isso aí entra em mim, me perturba, me incomoda. E a gente propõe, a gente conversa sobre uma exploração, a gente pode ir atrás desses rios? Se tem isso aqui é possível, esse cara me fala uma frase que é, continua a aprofundar minha perturbação. Ele fala, pois é, a qualquer 10 minutos de caminhada a gente vai cruzar com o rio. Eu falei, eu quero ver isso. A gente vai pra casa, no outro dia, depois do café, tomamos acho que outro café, e saímos atrás com mapas nas mãos, com os sentidos abertos pra ver, perceber esses rios pelo olhar, pela temperatura. Então a gente liga os nossos sensores, porque não vai precisar só da cabeça, vai precisar do corpo pra encontrar o corpo d'água, o corpo de algum rio na cidade. Cinco minutos de pedalada, menos que isso talvez, a gente se defronta com uma paisagem ali no Butantã, mora ali perto da USP, onde a gente começa a reconhecer a água correndo na guia, essas aguinhas que vocês veem correndo na guia, tinha lá essa água, uma mata assim mais robusta, passarinho, barulho de passarinho, a gente sobe num terreno meio abandonado, todo cheio de entulho, assim, um terreno meio degradado, e afundamos o pé num brejo. E a gente vai chegando perto de um muro, muro da cidade universitária, e a gente reconhece uma nascente de rio. A rio que sequer tinha nome na época, e a gente batizou. As crianças aspiram, né? Vocês dão nome pra rio? Vocês são os que dão nome, né? Nós somos os caras. A gente deu nome pra esse rio, por conta de uma ruazinha que passava ali perto, que passa por onde esse rio vai correr, ele logo é canalizado, a gente acompanhou o rio inteiro. A gente deu o nome de Riri e Kiririm, que é o nosso querido rio. E mais tarde a gente vem a descobrir que entupi quer dizer rio silencioso. Ou seja, todos os rios são silenciosos. E, de certa forma, a gente começou a escutar a voz desses rios, que estão correndo vivos debaixo da cidade. Ou seja, esse dia, esse momento, o cafezinho, esse passeio, foi tão impactante que a gente não parou mais de fazer isso. E desde 2010 a gente vem levando milhares de pessoas para ter a experiência de se conectar sob nossos pés. Rios que a gente aprendeu a não ver, aprendeu a não perceber, aprendeu a não querer. E, às vezes, pior ainda, aprendeu a achar que rio é esgoto, rio está ali para esse serviço apenas. Então, o coração rios e ruas nasce num cafezinho, ou seja, desconfia de um café, de um café bem tomado. Ou seja, tudo o que vai acontecer aqui do pé acontecido nasceu numa mesa da ECOA, conversando sobre a cidade, conversando sobre a vida, conversando sobre política, sobre educação, sobre futuro, sobre relações, sobre juntar gente para fazer algo bacana de interesse comum. Essa é uma imagem de satélite da cidade de São Paulo. E o ponto vermelho que vocês estão vendo é o lugar onde nós estamos. Então, a gente não vê a cidade desse jeito como imagem de satélite, a gente vê a cidade desse outro jeito. O próximo, por favor, é uma imagem do Google, aí mais próximo dessa região, e marcado o lugar onde a gente está, este prédio. E aí, no próximo, aparecem os rios que estão em torno de nós. Eu falei para o Bueno naquele dia que a gente não anda dez minutos para achar um rio em qualquer lugar que você está na cidade de São Paulo. Qualquer lugar. Eles falam em um lugar, eu falo, tem um rio, um curso d'água, um riachim, uma nascente, para dar um rio enorme, mas um curso d'água. Há dez minutos de vocês. No nosso caso, ele está a um minuto. Para quem não conhece, aqui do lado, nos fundos do prédio, está passando o Corujas, o Córrego das Corujas. Aperto num parque linear. Próximo, por favor. Agora, vocês estão vendo o Beco do Batman num dia seco e num dia de chuva. Quem já viu o Beco do Batman num belo dia de chuva, teve o prazer de conhecer o Rio Verde pessoalmente. Nesse slide, tem uma frase. Os rios não estão mortos em São Paulo. Eles foram enterrados, mas vivos. Eles continuam vivos. Eles continuam nascendo, continuam fluindo, continuam erodindo os canos, as galerias, etc. Continuam sedimentando, continuam encontrando outros rios, são afluentes de outros rios, e tem fós. E essa água vai parar no mar. Incrível, não é? Mesmo estando numa galeria. Então, se alguém disser para vocês que não é mais um rio, isso aí é uma galeria pluvial, etc., a partir de hoje, vocês digam que não. É um rio. Em condições muito especiais, às vezes na UTI, mas não morto. Está vivo. Eu acho que vocês podem nos ajudar nisso. E tem um jeito de matar rio muito comum. E é comum entre nós. Sabe como é? É a gente falar que tinha um rio que passava aqui. Isso na linguagem. A gente está jogando esse rio lá para o passado, está jogando lá para um lugar onde ele não existe mais. Então, se quiserem nos ajudar já a ter uma coisa muito prática, nunca mais usem o tempo passado para falar de um rio. Porque ele está aqui do lado, está pela cidade inteira, ele está longe do olhar. Então, não é que tinha rio, que passava rio. Tem rio. Se vocês ouvirem alguém falar disso, é, tinha aqui um rio na 9 de julho. Então, você pode dizer com certeza o rio está aqui, o rio está correndo aqui embaixo. Não tem como mudar, esse rio se mudar para Belo Horizonte, para Brasília, para outro planeta. Ele continua lá, longe do olhar. E uma segunda coisa que a gente ouve muito, como o Luiz colocou agora aqui do Beco do Batman, que é a associação, normalmente, no período de verão, de chamar rio de problema. Ah, tem um problema ali na Vila Madalena. Temos um problema ali na avenida. As manchetes de jornal, quando tem um transbordamento, não fala, nossa, o Rio Verde voltou a emergir. Não, fala, o Rio Verde causou um prejuízo de milhões, porque levou carro, levou casas. Então, está no imaginário que o rio é um problema urbano. Isso arquitetos falam, gestores ambientais chamam o rio de problema. Então, se vocês, por favor, deixarem de usar o rio no passado e deixarem de falar que o rio é um problema, já ganhamos aqui, tipo, já estamos começando a mexer na cultura, no pensamento, no modo como as pessoas entendem essa realidade, que normalmente foi formatada de um jeito perverso. Temos que enterrar o rio porque o rio é um problema. Temos que tirar da frente porque ele é um problema. E é aí que a gente está atuando, não só no rio, não só nas ruas, mas no modo como a gente olha a cidade, como a gente pensa a cidade. Luiz usa uma expressão que é maravilhosa. A gente trabalha com saneamento da mente. A gente tem que limpar o nosso jeito de olhar e de sentir a cidade. Aí que acontece a limpeza. A gente vai falar até com engenheiros, cursos de gestão ambiental, chamar a gente para ir falar com os alunos e tal, não sei o quê. E a gente sempre pergunta onde é que começa um trabalho de saneamento, um trabalho de recuperação de rio, um trabalho de recuperação de água e de meio ambiente. Aí as pessoas dão muitas respostas. A que mais aparece é desde a nascente, tem que começar na nascente e tal, não sei o quê. E aí a gente fala, não, começa aqui e aqui. É aí que começa. Porque se você não separar esgoto primeiro, na sua maneira de ver, na sua maneira de pensar, não separar rio de esgoto, nunca vai separar rio de esgoto lá no ambiente. Por quê? O pessoal não chama esgoto a céu aberto? Tietê, Pinheiros, etc. Não é. Não é. Se a gente for aqui em cima, tem uma escadaria que leva a gente até a... Travessa Chico Saias. E aí você sobe ali, naquela escada, e tem uma água correndo do lado ali. É uma das nascentes do Coruja. Se você quer saber como é a água do Tietê e como é a água do Pinheiros, sobe até lá, põe a mão nessa água, cheira, passa no rosto, porque ela vai estar fresquinha num dia quente, vai estar morninha num dia frio, porque é assim que se comporta a água que vem do subsolo. Aquela é a água do Pinheiros e do Tietê. Aí você fala, não, imagina, a água do Pinheiros e do Tietê fede, a água do Pinheiros e do Tietê é viscosa, ela é preta. Não, a água é daquele jeito. Tudo o que você está falando é o que a gente pôs na água. Não o que ela é. Não o que o rio é. Então, chamar um rio de esgoto ao céu aberto para você não entender que aquilo lá, que está lá, que é ruim, é nosso. Não passa pelo Pinheiros e fala assim, nossa, como esse rio fede. O rio não tem cheiro. A água dele é aquela. O que tem cheiro é o que a gente pôs. Então, você passa pelo Pinheiros, até passa na ponte da cidade de Jardim num dia bem quente assim, dentro do ônibus, aquela coisa, e fala assim, quando passa lá, nossa, como a gente está fedendo hoje. Porque aquilo é nosso, não é do rio. Esse slide que vocês estão vendo é um monte de fotos da gente na rua, a gente levando gente, levando crianças, fazendo... Vai lá, Buen. Nossa missão é emocionar mais gente. Se for resumir, a gente tem que mexer nas pessoas e não só com mais informação, com mais dados técnicos. A gente tem que encantar essas pessoas e emocionar e fazer a conexão direta entre as pessoas e as águas. Quando a gente chega na beira de um rio, não precisa mais ter falado nada. Você vai reconhecer uma nascente, vai botar as mãos na água, como a gente convida, né? Normalmente é um momento que requer uma... O momento que a gente leva as pessoas para uma nascente. como aqui é as nascente na Rua Orosa. E ela para e vê essa água. E a gente fala, agora pode descer e colocar as mãos. Normalmente aí rola uma crise. Fala, mamãe falou para não encostar nisso. Não me fala isso, que eu vou poder descer e botar. Fala assim, é, vem cá, a gente vem ali. O Luiz passa a mão no rosto e faz. As pessoas vão ficando, porque aí está mudando uma... Está tendo um shift na cabeça das pessoas que é decisivo para a pessoa nunca mais desconfiar que todos os rios no mundo inteiro nascem cristalinos. É incrível, né? A generosidade do mundo está entregando água limpa todo dia há milhões de anos. Entregando, entregando, entregando água, entregando. E a gente tem uma relação louca, né? E nesse momento que as pessoas põem a mão na água e sentem o cheiro, aí o conhecimento entra pelos poros. Entra nas pessoas de um jeito que não volta mais. Aqui a gente está entendendo, mais ou menos, mas essa experiência visceral, essa experiência sensorial, ela é decisiva. Então, a gente... E, normalmente, o conhecimento, ele está distante dessa experiência que requer o envolvimento do corpo, né? A gente imaginava, quando a gente começou o trabalho, que as empresas, que os diretores, os gestores se interessariam por essa experiência. Mas parece que não. Parece que é alguma coisa muito radical radical e muito... corporal, muito física. E é lá que acontece a transformação. Então, tudo é passeio de bicicleta, é caminhada com criança, caminhada com escola, com pai, com mãe, com senhores, com aposentados, com engenheiros. É esse povo que a gente quer levar para a beira do rio. E é isso. Então, as imagens que vocês estão vendo são dessa diversidade de ações que são geradas, de estímulos, de convites, de propostas para a gente criar experiências. E o que a gente quer, como eu falei agora há pouco aqui, não é conversar com uma única pessoa. O pessoal fala assim, tem que falar com o governador, você tem que falar com o prefeito, você tem que falar com a Sabesp para resolver isso. Não. A gente tem que falar com vocês, tem que falar com quem está assistindo, tem que falar com as pessoas que vão criar essa nova cultura. Se não houver desejo, conhecimento, interesse da gente, de milhões de pessoas, a gente não consegue criar demanda para o tal do poder público escutar o que a gente quer. Hoje, se a gente vai na prefeitura, o que a gente vai ver de pedido é para fechar rio. É para canalizar, para acabar com esse problema. A gente tem que começar a gerar demandas e falar, não, de bater na porta para falar, não, a gente precisa ter esse rio aberto. A gente acredita na coexistência de rios e ruas. Hoje, ruas estão sobre rios. Tudo que a gente quer como visão é a gente começar a ver a possibilidade de ruas e rios estarem juntos. Pegando um gancho esse aqui, um pequeno episódio. Muita gente agora tem feito isso. Feito o quê? Aberto Nascente, por exemplo. Quem conhece a Praça Homero Silva, aqui na Pampéia, sabe que o pessoal lá fez um lago, outro peixe, tem sapinho. São sete nascentes. A gente voltou, nesse primeiro passeio que o Bueno falou que a gente fez, as nascentes do Iquiririm, mas aí com amigos. Alguns deles até estão aqui hoje. Por exemplo, aquele rapaz ali que está desenhando ali, e a moça do lado dele, a menina que está do lado dele também, a Tina, já vieram em vários dos mutirões que a gente fez. Lu também veio. Os mutirões lá no Iquiririm. Lá também tem lago hoje. Lá também as pessoas que moram, que sempre quiseram que aquele terreno baldio, sujo, cheio de lixo, mato, deve ter cobra aí, sei lá, e parará, sempre quiseram que a prefeitura fosse lá e cimentasse tudo. Vamos fazer um parquinho aqui, um playground para as crianças. A gente cimenta tudo, põe uma... Aí pega essa água, drena, joga na água para o fluvial. Hoje elas têm orgulho de morar do lado das nascentes do Iquiririm. Elas protegem aquele lugar. Essa mudança de pensamento que a gente achou que podia fazer. Esse é o trabalho do Rios e Ruas, mas a gente trabalha nesse outro nível que acha que vai levar à limpeza do Tietê. É isso. Tem um movimento que é recente e nos inspira muito, que é o movimento dos ciclistas. Ou seja, o que gerou uma mudança na cultura de mobilidade na cidade foi a vontade de muita gente querer pedalar. Então, chegou um ator que ficou insuportável. Todos os candidatos à prefeitura tinham um plano ciclo viário para a cidade, que, anos atrás, nenhum deles tinha, porque não havia essa... E foi uma curva, a gente acredita nessa curva que começa baixinho, 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 e chega uma altura, em algum momento, todo mundo começa a falar dos rios, a querer essas águas. E a gente acredita que chegaremos lá, não sei se vai ser no ano que vem, daqui a cinco anos, daqui a dez anos. Eu ainda quero ver rio aberto na cidade. não é um projeto que eu estou me dedicando para daqui a cinquenta, cem anos. A velocidade agora é assim. E a gente pode, daqui a alguns anos, começar a ter essa experiência de rios presentes na cidade, como várias cidades da Europa, dos Estados Unidos, da América, da Ásia. Já estão, já estão revertendo, já estão percebendo que deu ruim. A lógica que foi boa há décadas atrás, ela está se revelando perversa, está se revelando ruim, insustentável. Vocês podem, vocês conseguem imaginar 23 de maio com um pequeno curso d'água no seu canteiro? A vida é sumaré com um curso d'água no seu canteiro? Porque ali tem rio. E a gente está falando de lugares onde não vai criar um super impacto no trânsito, de desapropriação. Lugares onde seja possível, que comece por 200 metros, por 500 metros. Por aí que a gente quer começar. Bom, o próximo slide, esse slide, ele tem uma série de fotos que também exemplificam o como a gente optou por trabalhar. Então, o que a gente sabia é que não faltava água. A gente, em São Paulo, está sempre trabalhando com, fala muito dos rios e das águas em dois momentos. Hoje é dia da água, tem bastante gente falando, mas em dois momentos. Quando tem muita ou quando não tem. Como é que a gente ou sofre com muito ou sofre porque não tem? Deve ter algum problema aí, da relação que a gente tem com a água. Então, nesse sentido, a gente resolveu trabalhar, na verdade, com a percepção da água, com as pessoas voltarem a perceber sua relação com a água. Todo mundo precisa de água. Todo mundo. E não estão falando só de, ah, precisa de água para beber, água para isso, água para... Gente, o pessoal compra a fonte de Feng Shui e põe para rodar no apartamento, liga na tomada e põe para ficar ouvindo o barulho da água. Spotify também rola, de ligar o Spotify para lembrar como é que é o barulho. Os filminhos do YouTube que mais são vistos, que a gente as... Ah, deve ser o Justin Bieber, deve ser... Não, é chuva, vento, água. Deem uma pesquisada depois. Milhões e milhões e milhões de views. Por quê? Porque as pessoas põem para dormir, põem para estudar, põem para meditar, põem para... porque precisa e a gente opta por não ter. Então, nessa maneira, uma das opções que a gente teve, fala assim, meu, tem uma coisa que é muito para afetar as pessoas, para voltar essa percepção, a arte é uma aliada. A gente fala em emocionar, encantar, eu acho que vários... Cidade Azul que a gente fez com a intervenção que a gente fez aqui no Rio Verde, com várias intervenções na cidade, foi um projeto com a Carol Ferreira do Cidade Azul, onde a gente prototipou a ideia de gerar expedições espontâneas pela cidade sem a nossa presença. Então, a gente foi feito um audioguia com a narração da Débora Pio. Débora Pio foi a narradora que... Onde a gente criou um audioguia onde qualquer pessoa... Imagina o seguinte, todas as estações, por exemplo, da linha verde do metrô, às vezes chamar Paraíso, Trianon, Consolação, Ana Rosa, podia ter nomes nascentes, porque nesse espigão da Paulista nascem um monte de rios que vão em direção ao Tietê ou em direção ao Pinheiros. Estação Trianon, Estação Saracura, Estação Brigadeiro, Estação Caguassu. Então, a gente fez um guia, o rio que nasce na Estação Vila Madalena, tem dois braços do Rio Verde que nasce um na Estação Vila Madalena e outro na Estação Sumaré. A Estação Sumaré está em cima da nascente do Rio Verde. A Estação Vila Madalena também. Esse audioguia ele narra o curso desse rio invisível que corre sob a Vila Madalena e vai terminar no Pinheiros. Então, nesse audioguia a gente vai gerando informações, estimulando o olhar das pessoas para o que tem ali. Então, a gente fez um protótipo lá, depois fizemos um no centro, mas continua no ar a ideia de a gente ter audioguias para a cidade inteira, para qualquer pessoa pegar um celular e sair caminhando por um rio em São Paulo. Um brasileiro, um estrangeiro. Então, tem potencial cultural essa história. e a gente conta não só com os artistas, mas com esportistas, com escritores, com biólogos, com... Aqui a gente já vai provocar vocês perguntando como cada um de vocês pode se envolver com isso. E a gente está falando do poder que tem cada um, cada pessoinha, na sua ignorância de poder ser um agente multiplicador disso. Ou seja, não quero terminar aqui e vocês falarem para a gente Zé e Luiz, parabéns. Isso quase nos ofende. O que nos agrada é falar como é que eu posso me envolver com isso. Isso mexeu comigo, eu quero levar isso aqui lá onde eu estou. Estamos juntos. Então, no final, por favor, em vez de falar parabéns, fala estamos juntos. Então, quando a gente faz esse tipo de trabalho, divertido, núdico, a gente quer afetação, a gente não sai por aí falando assim nós estamos na maior crise hídrica de todos os tempos. A nossa pegada é exatamente a gente ir curtir os rios. A novidade horrível, todo mundo já sabe. Eles estão sujos, estão enterrados, alguns acham que até estão mortos, mas a boa é que eles não estão mortos. Quando as pessoas perguntam se você acha que um dia a gente tem alguma possibilidade de limpar, de voltar a ter eles, eu não acho nada, eu tenho certeza absoluta. Por exemplo, a gente tem o Riman Zanaris em Madrid, no centro de Madrid. Então, aquela foto mostra quando estava, ele é muito parecido com a Marginal do Tietê ou do Pinheiros. Assim, eram várias pistas do lado de um rio canalizado. Aí você vê a outra foto, virou parque e cadê os carros? Em vez de enterrar o rio, eles enterraram os carros. São seis ou sete quilômetros de túneis. Somiu em Nova York, em Yonkers, uma cidadezinha tipo o Diatema, grande Nova York. Ficou 90 anos embaixo de um estacionamento no centro da cidade. Hoje é um parque, está aberto, tem migração da enguia que está subindo de volta para os lagos e etc. Há 90 anos não tinha mais. São exemplos em tudo quanto é lugar do mundo. Ficou muito famoso a Coreia, aquele rio que ninguém sabe pronunciar o nome. Jusquist, isso é. e ficou famoso porque era no centro de Seul. O prefeito, na época, virou presidente do país e tal. Mas a Coreia está fazendo isso em todas as cidades da Coreia. Está renaturalizando os rios. Esse, no centro de Seul, era um tipo minhocão aqui. Uma avenida, depois um elevado em cima e o rio estava lá embaixo. Tiraram o minhocão, tiraram a avenida e fizeram um parque. Isso é legal, a gente está falando isso, mas é começar a pensar que a cidade é plástica. Ou seja, o pessoal acha que vai ser sempre foi assim e vai ser sempre assim, mexam aí. Dá para a gente descascar, dá para a gente redesenhar essa cidade como a gente quiser. Ela está respondendo essa cidade a quem nossos pais, nossos avós quiseram. Ela é reflexo de um jeito de pensar. A gente queria avenida, a gente queria prédios altos, enfim. Então, ela respondeu. O lance é a gente começar a ver qual a cidade que a gente está sonhando agora. Para talvez, aqui em alguns anos, a gente ter essa cidade lá na frente. Então, tudo o que a gente vê é espelho do que a gente pensa ou do que pensaram aqui. Na qualidade do que a gente está pensando e querendo, vai mexer a paisagem. Bom, só para não ficar nos exemplos da Coreia e tal, ou o slide que vocês vão ver também, são duas fotos de um exemplo em São Paulo. Um rio que ficou 70 anos dentro de uma galeria. esse rio se chama Pirarungawa até 2007. Em 2008, ele foi entregue novamente aos paulistanos aberto, bonito, com peixes, um trecho, porque ele também é pequenininho. É aquele rio do Jardim Botânico, da entrada do Jardim Botânico de São Paulo. Na verdade, o que aconteceu? Na década de 30, quando foram construir o Jardim Botânico de São Paulo, eles queriam imitar o que era imitável na época, que era o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Já existia, incrível e tal. Aí eles tinham um problema. Tinha um rio bem na entrada. Mas já tinha tecnologia para isso até na década de 30. Falaram, não, vamos enterrar. A gente enterra esse rio, faz a lameda em cima. Fizeram. Vocês podem achar que isso não faz nenhum sentido. Mas, na verdade, na época fazia. Tinha rio aberto em todo lugar. Na década de 30, as pessoas estavam tomando banho no Pinheiros. O Clube Pinheiros, as piscinas eram coxos de madeira no rio. As pessoas estavam tomando banho no rio Pinheiros. Então, fechar um riachinho, tudo bem. Não é lógico hoje. Ah, eu quero imitar. Bom, imitar. Em 2007, parte da galeria ruiu. que falavam, como é que nós vamos consertar, vamos aqui reunir e tal, vamos ver o que precisa para consertar. Mas alguém teve uma ideia. Ele falou, não, por que a gente não abre, já que ruiu uma parte? A gente acha que foi o estagiário que teve essa ideia. E aí, esse estagiário, ele foi incrível, porque ele causou uma disruptura. Mas o estagiário, ele mudou um paradigma nesse momento. E todo mundo teve que pensar sobre isso. Pô, será que abre, não abre e tal? Bom, levou um ano para abrir e que intiplicou a visita no Jardim Botânico porque tem um riozinho para as pessoas verem. Em vez da Alameda, eles fizeram passarelas, de madeira, suspensas, você fica andando. Você conhece lá? É demais, né? Vão, hein? Não precisa ir à Coreia, à Madrid, à Nova York para ver um rio reaberto. Tem um aqui, na Conceição. Dez minutos da Estação Conceição. Deixa eu, então, eu queria dividir um sonho com vocês, que é essa coisa de ficar com o rio. A gente acha que está ouvindo o rio, né? Esse é o estado 1 de loucura, de estar ouvindo o rio. O estado 2, a gente está começando a acreditar que o rio também está ouvindo a gente, que está acontecendo um diálogo. O rio acha o seu jeito, ele não fala, mas ele acha o seu jeito meio mágico de conversar, não só com a gente, mas com as pessoas que estão se envolvendo com esse universo da água. Eu estou já em um nível 3 de loucura que é estar desconfiado de que Deus está disfarçado entre a gente de água. Eu acho que é tão óbvio, não tem nada, não rola nada, não tem vida se não tem água. Então, em vez de rezar para cima, hoje eu olho, eu converso com a água e a água vai conversando com a gente. E, uma vez, eu tive um sonho. Vocês dividem comigo esse sonho? Vocês querem sonhar comigo? Então, é o seguinte, sentem onde vocês estão, sentem, achem um lugar onde vocês se percebam como montanha. Façam uma montanha para mim com a tua... Senta como montanha, faz favor. E eu sonhei que eu era colina, que eu era montanha, que eu não era gente, eu era um monte de... montanha, né? Só que aconteceu um fenômeno, e vocês podem sonhar comigo abrindo as mãos. Eu sonhava que eu brotava água, que essa montanha jorrava. Talvez esse rio que está aí dentro guardado, imagina esse rio escorrendo pelos seus braços. Ele não corre para você. Tem quem está assim que faz favor abaixo que o rio não sobe, tá? Então, entre as pernas, pela barriga, ele brota, ele brota de um modo muito generoso. Imagina por um instante esse rio. Eu sonhei com a Sebastião, eu acordei com esse sonho de sacar o que é essa história de não represar esse rio, de oferecer generosamente, de fazer essa água limpa correr pelas minhas pernas, correr pelas minhas palavras, correr pelo meu gesto. Isso ficou em mim, como se eu tivesse entendido a voz, não só a voz do rio, mas a voz da montanha, dessa lógica aqui de que faz a água brotar por todas as colinas aqui de São Paulo, por todo o planeta, água brotando, brotando, escorrendo pelos braços, como se fossem veios, né? E isso ficou. Aí entra um pouco de fantasia, mas é dessa fantasia que a gente se alimenta. É por sentir a dor do rio, por sentir o choro do rio, e a gente sente todo dia isso. Parece que a gente achou parentes que foram enterrados sem uma razão e estão aguardando a nossa mudança de pensamento para voltar a participar da nossa história. Eu espero que nossas águas tenham chegado aí. E agora a pergunta é o que você vai fazer com isso? O que você pode fazer? Um pequeno gesto, uma pequena ideia, uma fantasia. Divide com quem você falou, Riozinho, o que essa conversa toda causou aí dentro. Que movimento causou? Troca um pouquinho. Uma coisinha, uma bobagem, né? O que você está? Onde você está agora com essa ideia toda que a gente falou das águas e estão aí nos aguardando? Divide um pouquinho, faz favor. A gente, de certo jeito, talvez trazendo até um pouco dessa cultura, a gente acredita no poder da sedução, do envolvimento, do encantamento. Rios e ruas lutam contra algo. A gente tem que achar um jeito de seduzir esse outro lado, de trazer esse outro lado para um lugar comum, um lugar onde vai satisfazer ao outro e a mim. e talvez seja por esse caminho que a gente venha a gerar essa revolução. Não vai ser por uma luta armada, vai ser por uma luta amada, vai ser por afeto. Pode ser uma grande bobagem, eu não estou seguro disso, mas tudo o que a gente faz parte desse lugar, de conquistar as pessoas pelo coração e não só por aqui. Obrigada. Aplausos Aplausos Obrigada.